Música Quem pode imaginar onde o filho está Jamais pude me esconder do seu olhar Chegamos a Enkaren, o lugar onde Nossa Senhora visitou a sua prima Isabel Sim, Isabel, veja a complicação, Isabel fica grávida, ela está idosa, conhecida na redondeza como uma mulher estéreo O seu esposo Zacarias, sacerdote do tempo, a sua vez de fazer a função, recebe a revelação através do anjo Não acredita a princípio, por isso fica mudo Então quem vai explicar então essa gravidez? Ela é estéreo, idosa e grávida Portanto ela sai da casa, da aldeia e vai para a casa de campo Nós vamos subir daqui a pouco e vamos para essa casa de campo E lá nessa casa de campo ela é visitada por Nossa Senhora Que vem lá de Nazaré, mais ou menos 130 quilômetros Nossa Senhora caminhou ou no longo de um burro ou a pé, claro, esperando uma caravana Impossível viajar sozinha ou sozinho naquela época pelas tempestades de areia Pelos ladrões, os lobos, os perigos do deserto da Judéia Enfim, esperou uma caravana e veio em caravana para cá Chegando aqui, visita então a sua prima Isabel Fica com ela três meses Lavando, passando, cozinhando, servindo, ajudando E fica até o dia do parto Vê como é que é o parto, vê aquela experiência Dois milagres Uma, muito jovem, grávida pela ação do Espírito Santo Outra, muito velha, estéreo, grávida É claro, teve a cooperação de Zacarias Porém também uma obra do Espírito Santo Nós vamos visitar isso agora E aqui, o que nós vamos pedir? Que graça nós vamos pedir? Porque em cada lugar que nós vamos, nós pedimos uma graça diferente Aqui nós vamos pedir a graça para nossas irmãs, nossas vizinhas, nossas amigas As mulheres que nós conhecemos que tem dificuldades na gravidez De segurar a gravidez ou de engravidar Pessoas que realmente tem todo qualquer tipo de dificuldades Nesse momento tão importante na vida da mulher e da família Então aqui nós vamos nos recordar de alguém E vamos rezar muito por esse alguém Tá bom? Vamos com a gente? Em Karen O lugar onde Nossa Senhora visitou a sua prima Isabel Uma benção Estamos subindo agora o monte de Eikarem Onde Nossa Senhora fez a visita à sua prima Santa Isabel A gente vai lá, vai celebrar a missa E aí seremos enviados de volta cada um para as suas casas Para as suas cidades Para lá sim, podermos fazer a diferença A nossa casa, a nossa comunidade E é onde a gente estiver Vamos lá A minha alma glorifica o Senhor E o meu Espírito exulta em Deus, meu Salvador Por ele ter postos os olhos A baixeza da sua serva Eis aí de hoje em diante Todas as gerações me proclamarão bem-aventurado Porque operou em mim grandes coisas Aquele que é poderoso E cujo nome é Santo E a sua misericórdia E tem-se de geração em geração Sobre os que o temem Manifestou o poder do seu braço Dispersou aqueles que se orgulhavam dos pensamentos de seu coração Derrubou do trono os poderosos E exaltou os humildes Cumulou de bens os famintos E os ricos sem nada deixou Tomou em sua proteção a Israel, seu filho Lembrando de sua misericórdia Como tinha anunciado a nossos pais Em favor de Abraão E de sua descendência para sempre Amém Vejo um rei sobre a montanha Deus traga dia melhor Vejo um rei sobre a montanha E eis uma voz aclamar Preparai o caminho 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 do Senhor